O mês de agosto teve poucas estreias e eu ia fazer um vídeo exclusivo sobre The Get Down, mas eu decidi guardar para os séries do mês. Em agosto foram apenas quatro séries a quatro estreias, mas em setembro tem uma caralhada. Talvez eu tenha até que dividir em dois vídeos. Bem, vamos lá com os séries de agosto. The Get Down. The Get Down é uma série musical da Netflix que é muito bonita, meio confusa em alguns momentos, tem momentos brilhantes e outros completamente sem graça. Eu acho que é por isso que ela não explodiu na estreia, como explodiu Stranger Things, por exemplo. Conta a história do universo musical de Nova York nos anos 70, da criação do hip hop, dos dramas pessoais dos afro-americanos pobres em uma cidade devastada pela falta de dinheiro. Eu gostei muito do que eu vi. Visualmente The Get Down é linda, o ritmo é interessante, mas em alguns momentos eu me senti completamente deslocado na história. Não teve emoção para me jogar dentro da história, o drama dos personagens não me empolgou. Depois de assistir eu acabei mais curioso em saber sobre a decadência de Nova York nos anos 70 do que pelo surgimento do hip hop. Mas no geral não incomoda, são apenas seis episódios que passam rápido e é o que eu posso chamar de um bom entretenimento. Pena que o meu interesse pela segunda temporada esteja perto de zero. Chesapeake Shores, um drama familiar do canal Hallmark logo fuja, a não ser que você realmente goste de novelas da Globo, aí sim é essa série pra você. A mesma historinha de sempre, uma mulher linda que volta para sua cidadezinha natal, precisa cuidar das suas filhas gêmeas lindas, que tem uma irmã linda, pais lindos, mas que sente o drama da solidão até descobrir seu vizinho lindo. Com atores lindos, todos brancos, que vivem em lugares perfeitos, com lagos sem nenhuma sujeira, todo mundo é perfeito, até o ex-namorado pu baba pu fazer tá no meio dessa fórmula. Cheia de clichês, a série é romântica, melodramática, óbvia, bobinha, cheia de pequenos dramas, conflitos suaves e muito, muito sentimento. É uma série pra desligar o cérebro e escapar do mundo real. Ou nem ver. Too Close to Home. Uma jovem simples de uma cidadezinha consegue trabalhar na Casa Branca. Aí ela tá dando uns pegas com o presidente americano que tem um piripá que quase morre e obviamente a primeira dama fica sabendo de tudo. Parece interessante, mas não é. Tudo é ruim nessa série. Atuações sofríveis, momentos toscos, o roteiro não faz o menor sentido e parece que tá todo mundo perdido do começo ao fim. A cena final do episódio piloto é uma das cenas mais arrastadas de todos os tempos da história mundial e eu não estou exagerando muito. Parece que são uns 20 minutos intermináveis numa discussão sem o menor efeito dramático e que deveria dar o tom da série. Eu não duvido que essa série seja cancelada antes de eu terminar de gravar esse vídeo. Victoria. Minissérie inglesa que conta a história da jovem rainha Victoria que assumiu o trono inglês com 18 anos de idade. Uma série linda. Cada cena congelada é um quadro vitoriano, absolutamente linda. Eu nem estava me importando tanto pela história, só pela beleza de ver a próxima cena. Jenna Coleman, a menina que faz o papel de rainha da Rainha Vitória com 18 anos, na verdade tem 30. E é uma belezinha, ela é bem bonita, tem cara de menininha mesmo. Já a Rainha Vitória, a real que eu fui procurar na internet, era bem feinha. O enredo é aquele que a gente já conhece, a jovem menina que precisa aprender a ser rainha, e as pessoas à sua volta. Não tem nenhuma grande novidade, mas não incomoda. Só poderiam melhorar um pouco os diálogos, que tiram um pouco o ritmo da série. A computação gráfica funciona para dar o ar da época, mesmo quando a gente percebe que ela tem cara de videogame. Mas na hora que entram os cenários reais, puta que pariu, que beleza. Se você estuda fotografia, assista a minissérie Vitória, sério. Qual série de época você indicaria para eu assistir? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. E assista aos outros vídeos do canal. E apoie o canal, clique aqui e seja apoiador do Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você é meu público. Eu sei que alguns de vocês vão me perguntar se eu assisti a nova série da Globo, Justiça. Mas não, eu pedi a estreia, não estou acompanhando. Dizem que ela é boa. Ontem eu vi alguns minutos e pareceu meio novela das oito. Pode ser até má vontade minha. Qualquer hora dessas eu vejo direito e tiro melhores conclusões. Tem online pra ver em algum lugar? Dá pra ver isso? Porque eu pedi na TV.